105 mil pessoas vencidas pela Covid-19 em apenas 5 meses. Serão humanos que tinha pai, que tinha mãe, que tinha filho, que tinha filha, que tinha sogra, que tinha sogro, que tinha irmão. Sabe, as pessoas têm de saber que o ser humano não pode ser tratado como se fosse um número. A principal preocupação do país na pandemia deveria ser preservar o máximo de vidas possível. Mas Jair Bolsonaro quer mesmo se livrar. Vamos tocar a vida, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Enquanto finge que o problema não é dele, Bolsonaro também usa o Estado para perseguição política. O Ministério da Justiça está produzindo dossiês que têm como alvo professores universitários e policiais antifascistas. O deputado estadual Douglas Garcia também elaborou um dossiê com pessoas que integram movimentos antifascistas. Documento que foi entregue à Embaixada dos Estados Unidos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. A informação já chegou à ONU e pode levar o Brasil à lista de países que intimidam seus cidadãos e cidadãs. Enquanto distrai seus seguidores com esse show de perseguição aos inimigos, Bolsonaro não explica como a primeira-dama recebeu mais de 80 mil reais em cheques de Queiroz. Bolsonaro quer proteger sua família criminosa e se livrar de suas responsabilidades na pandemia. Mas a gente não vai deixar. Para o Bolsonaro! OELEO LEO 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 LE